Senhores deputados e as senhoras deputadas, dizer que estamos aqui com o relatório do projeto de lei 827 de 2020, que trata dos despejos em tempo de pandemia. Quero dizer que esse PL, que é encabeçado pelo 827, ele, na verdade, é resultado do trabalho de muitos parlamentares. São 22 projetos apensados ao 827 de deputados que vão do Democratas ao PSOL, do PCdoB ao PT. Quase todos os partidos ingressaram com projetos para tratar dos despejos coletivos em tempo de pandemia. Então, o PL suspende, pelo período de 90 dias, em razão da pandemia do Covid-19, a execução das ordens de despejo de locações de imóveis residenciais e comerciais e das outras providências. Encabeçam o deputado André Janones, a deputada Natália Bonavides e a deputada professora Rosa Nítio. Ao relatório, Sr. Presidente. Projeto de lei nº 827 de 2020, de autoria do Sr. Deputado André Janones e das deputadas Natália Bonavides e Rosa Nítio, estabelece a suspensão pelo prazo de 90 dias da execução de ordens de despejos em decorrência da inadimplência de contrato de locação de imóvel residencial contra inquilinos desempregados ou que tiveram sua renda afetada pela cessação de atividade laboral exercida de forma autônoma. A execução da ordem de despejo também será suspensa pelo prazo de 90 dias em caso de inadimplência do aluguel decorrente de contratos de locação de imóvel comercial utilizado por microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Durante o período de suspensão, fica proibida a cobrança das respectivas taxas e da multa pelo não pagamento do aluguel no prazo ajustado. Trata-se de medida excepcional a ser adotada durante a vigência do Estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19. Tramitam em conjunto com a matéria legislativa referida aos seguintes projetos apensados. PL nº 936 de 2020, do Sr. Deputado Luiz Miranda. Que altera a lei 8245 de 18 de outubro de 1991 para dispor sobre a não aplicação da ação de despejo enquanto perdurar a vigência do Estado de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Eu não vou entrar em detalhes de cada projeto, mas eu faço questão de citar, porque são deputados de muitos partidos. Especificamente aqui no caso, PL do deputado Luiz Miranda, no caso de famílias que não tenham condições de prover o sustento, o desconto poderá ser de 100%. E dizer também que nós não acolhemos na integridade, evidentemente, todas as propostas, mas tentamos construir um substitutivo que pudesse representar esse conjunto tão amplo, tanto partidário quanto de iniciativa dos deputados, a que coubesse dentro desse substitutivo. PL número 957 do senhor deputado Helder Salomão, prevê desconto de 70% sobre o valor do aluguel decorrente de contrato de locação de imóvel comercial localizado em centros comerciais, enquanto vigorar o período de emergência sanitária que importe quarentena ou isolamento social. PL número 1028 de 2020 do senhor deputado Júnior Mano, propõe a suspensão por 90 dias de ações judiciais de despejo propostas em razão de falta de pagamento de aluguel, do vencimento do prazo para substituição de garantia contratual. PL número 1112 de 2020 do senhor deputado Marcelo Freixo, que institui medidas temporárias sobre despejo, locação e pagamentos em geral. PL número 1246 de 2020 do senhor deputado Luiz Antônio Correia, que suspende a decretação e cumprimento de ordens judiciais de despejo de locatários de imóveis urbanos locados sobre a regência da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. PL número 1312 de 2020 dos senhores deputados Carlos Sampaio e Vitor Lipe, prevê medidas alternativas à dissolução de contratos de locação de imóvel não residencial urbano durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus. PL número 1340 de 2020 do senhor deputado Alexandre Frota, suspende as execuções de ação de despejo até 31 de dezembro de 2020 em virtude do estado de calamidade pública. PL 1367 de 2020 do senhor deputado Cristino Áureo, que altera a Lei nº 8.245 para impedir a rescisão em razão de inadimplemento e suspender pelo prazo de seis meses a propositura da ação de despejo de contrato de locação de imóvel comercial. PL número 1432, senhor deputado Ricardo Izar, que faculta aos locatários de imóvel comercial pedir o abatimento do valor do aluguel proporcionalmente aos dias em que as atividades forem reduzidas ou interrompidas. PL 1489 de 2020, senhor deputado Delegado Marcelo Freitas, que assegura aos locatários de imóveis comerciais atingidos pelas medidas de isolamento ou quarentena decorrente do coronavírus, desconto de 50% no valor do aluguel. PL número 1583 de 2020, senhor deputado Alexandre Frota, que assegura desconto de 70% no valor do aluguel de estabelecimentos comerciais. PL número 1684 de 2020, senhor deputado Alencar Santana Braga, suspende o cumprimento de mandato de reintegração de posses pedidos até a data de publicação desta lei. PL 1784 de 2020, senhor deputado Paulo Teixeira, que impede a concessão e o cumprimento de mandato judicial para reintegração de posses de bem imóvel urbano ou rural, de propriedade pública ou privada em desfavor de ocupante que o use no todo ou em parte para fins de moradia, para si ou sua família, exceto se a desocupação vise prevenir ou mitigar eventuais riscos associados à possibilidade de ocorrência de desabamentos, etc. PL número 1831 de 2020, senhor deputado Luiz Carlos Mota, que assegura ao locatário de imóvel residencial comercial que sofre alteração econômico-financeira em virtude de demissão, diminuição de remuneração ou interrupção de atividades comerciais, à suspensão do contrato ou redução dos valores, vincendos durante a vigência do estado de calamidade. PL número 1834 de 2020, senhor deputado João Daniel, que altera a lei número 8.245, 18 de outubro de 1991, para vedar a concessão de liminar para desocupação de imóveis urbanos em ação de despejo, bem como em ação de reintegração de posse de imóvel privado, até 30 de outubro de 2020. São muitos projetos, e eu faço questão, porque são deputados dos mais variados partidos, que mostram que a preocupação é uma preocupação suprapartidária. PL número 1902 de 2020, senhora deputada Regiane Dias, veda despejo por falta de pagamento e remoções judiciais ou extrajudiciais durante o estado de calamidade pública. PL número 1975 de 2020, das senhoras deputadas Natália Bonavides e Rosa Neide, professora Rosa Neide, que suspende o cumprimento de medidas judiciais e extrajudiciais, ou administrativas que resultem em despejo, desocupações ou remoções forçadas em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais, que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. Tem como objetivo evitar medidas que resultem em pessoas e famílias desabrigadas. PL 2093, senhor deputado Fausto Pinato, visa suspender o cumprimento de sentença de ações de despejo até 31 de outubro de 2020. PL número 2.909 de 2020, senhor deputado Alexandre Frota, que assegura o desconto de 50% para academias de maior porte, enfim. PL número 1765, deputado José Guimarães, que estabelece a data de 31 de dezembro de 2021 como marca inicial do prazo para desocupações voluntárias de imóveis nas locações residenciais de imóvel urbano em razão de ordem de despejo por falta de pagamento e de mais encargos. Nós recebemos agora, ainda hoje, dois apensos, foram apensados, que é o do deputado Orlando Silva, PL número 1833, de 2021, que suspende despejos, emissões, enfim, e o do deputado José Guimarães. A matéria foi distribuída às comissões de defesa do consumidor, desenvolvimento econômico, indústria, comércio e serviço para análise do mérito, finanças e tributação para análise de adequação orçamentária e financeira e do mérito, e Constituição e Justiça e de Cidadania para exame da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, também do mérito. Em razão da distribuição em mais de três comissões de mérito, foi determinada a criação de comissão especial para analisar a matéria conforme o inciso 2 do artigo 34 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Foi aprovado o requerimento de urgência, estando a matéria pronta para apreciação pelo plenário. É o relatório, senhor presidente, e passo agora ao voto. Competência da comissão especial, artigo 34, parágrafo 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, atribui à comissão especial não só o exame do mérito das proposições submetidas à sua apreciação, mas também da admissibilidade que abrange os aspectos apreciados pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, constitucionalidade e juridicidade técnica legislativa, e pela Comissão de Finanças e Tributação, aspectos financeiros e orçamentários públicos, quanto à compatibilidade ou adequação com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Da constitucionalidade e juridicidade técnica legislativa, a matéria se insere no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, cujo teor atribui à União a competência privativa para legislar sobre direito civil e processual civil. Além de figurar no rol de competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, notadamente no dever atribuído a esses entes de promover a melhoria das condições habitacionais, não excluída na hipótese a necessidade de assegurar o próprio direito à habitação, especialmente em razão da situação de emergência e saúde pública enfrentada. Nesse aspecto, conclui-se que as proposições não apresentam vícios constitucionais ao obstar sua regular tramitação. Quanto ao aspecto de constitucionalidade material, observa-se a adequação das proposições com os direitos e garantias fundamentais e o respeito aos fundamentos, objetivos fundamentais e princípios da República Federativa do Brasil. O conjunto de proposições submetido à análise desta Comissão Especial regula de forma transitória relações entre pessoas e bens imóveis no âmbito privado, com a finalidade de mitigar os efeitos sociais e econômicos gerados pela pandemia do coronavírus sobre o acesso à moradia, primeira porta de saída da condição de vulnerabilidade, e sobre a manutenção de estabelecimentos, essencial para a continuidade do exercício da atividade produtiva e, consequentemente, para o atingimento da função social da empresa de gerar emprego, renda e circular riquezas. Visa, portanto, proteger relações jurídicas que propiciam a efetivação de direitos constitucionais, cujos valores estão consubstanciados nos fundamentos da República, notadamente a dignidade da pessoa humana e o valor social da livre iniciativa. De igual modo, o pressuposto da juridicidade se acha igualmente preenchido, não sendo violados os princípios do ordenamento jurídico pátrio. A técnica legislativa utilizada nas proposições está adequada aos comandos da Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Da adequação financeira e orçamentária, quanto à admissibilidade e compatibilidade financeira e orçamentária da matéria, não se vislumbra qualquer desrespeito às normas vigentes, em especial em relação à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União. Do mérito, a quarentena e o isolamento como instrumentos de restrição do trânsito de pessoas por razões sanitárias e segregação de pessoas doentes ou contaminadas inserem-se no rol de medidas à disposição das autoridades públicas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, desencadeada pela pandemia da Covid-19. No atual cenário de incertezas quanto aos prazos para a disponibilização das vacinas e da nova onda de contaminação, com recorde nos índices de mortalidade, as limitações impostas pela determinação de quarentena e isolamento continuam sendo as principais políticas públicas adotadas, com a finalidade de reduzir a transmissão comunitária do novo coronavírus e garantir a manutenção da capacidade dos serviços de saúde. A efetividade dessas medidas e, por consequência, da política de proteção e prevenção da saúde, perpassa pela temática da segurança habitacional. Afinal, o direito à moradia adequada e segura durante a pandemia da Covid-19, sem ameaças de despejos e remoções, com o devido acesso aos serviços básicos como água potável, saneamento e coleta de lixo, é essencial para garantir o cumprimento das medidas de proteção. Sem isso, o simples ato de lavar as mãos com regularidade fica comprometido. Ao passo em que a política pública do Estado se socorre dos lares dos brasileiros para enfrentar os efeitos sanitários da pandemia, não pode, principalmente nesse momento, ignorar as dificuldades enfrentadas pelas famílias na manutenção de moradia capaz de atender dignamente às suas necessidades, independentemente do vínculo jurídico que conduz à posse do imóvel. A Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, assegurou a suspensão das liminares admitidas em ações de despejo, de modo a impedir a desocupação de imóvel, objeto de contrato de locação, quando o fundamento da ação judicial for o não pagamento do aluguel e acessórios no prazo ajustado em contrato sem garantia, em razão do término de contrato de trabalho quando a ocupação do imóvel se dera em razão do emprego, em vista da permanência de sublocatário no imóvel após o término do contrato de locação celebrado com o locatário, pelo término do prazo para substituir garantia que mantenha a segurança do contrato de locação, e, no caso de término do contrato de locação não residencial, em ações de despejo propostas no prazo de 30 dias do encerramento do vínculo locatício. Apesar de representar um avanço legislativo, a suspensão das liminares em ação de despejo ainda não foi suficiente para garantir a proteção dos grupos populacionais em situação de vulnerabilidade mais fortemente afetados por crises socioeconômicas e sanitárias, especialmente aqueles estabelecidos em assentamentos irregulares, que certamente encontrarão mais dificuldades para encontrar outra moradia. Essas ocupações abrigam comunidades inteiras que suportam, além da insegurança da posse, a infraestrutura insuficiente e oferta precária de equipamentos e serviços públicos. Não há dúvida de que tais condições já implicam risco aumentado de contágio e, consequentemente, de morte. E se antes da pandemia, milhões de brasileiros não tinham assegurado o direito constitucional à moradia, com déficit habitacional que supera 7,8 milhões de unidades habitacionais, a crise que agora vivenciamos e notadamente o avanço do desemprego, atualmente mais de 41 milhões de pessoas não exercem qualquer ocupação remunerada, agravam o problema. Não por mera coincidência, a região sudeste, onde ocorre o maior déficit habitacional, se concentra a maioria dos casos diagnosticados da doença e de óbitos em decorrência da Covid-19. O desalojamento coletivo de pessoas de baixa renda em meio à pandemia é medida injustificável, especialmente se nenhuma contrapartida dos poderes públicos é oferecida para assegurar a provisão de habitação alternativa permanente ou de caráter assistencial que confira proteção em relação à situação vivenciada. Promover desocupações coletivas, deixando as famílias ainda mais vulneráveis ao vírus, é uma grave violação da dignidade humana. Não são poucos os exemplos pretéritos sobre a violência resultante de remoções forçadas, com prazos exíguos para abandonar residências, demolições em horário noturno e destruição de bens pessoais, reassentamento em áreas muito distantes e indenizações com valores baixíssimos ou até mesmo inexistentes que afastam o morador da vida comunitária e social e o forçam a permanecer na informalidade. No presente caso, esse modo de proceder é agravado pelo risco de dano à integridade física e à vida das pessoas que ocupam informalmente essas áreas e dos demais membros da sociedade pelo potencial de frustrar as orientações sanitárias. Nesse sentido, senhor presidente, senhores e senhoras, deputados e deputadas, entendemos justa e necessária a normatização de regras que impensam as desocupações e remoções forçadas de imóveis que sirvam de moradia ou de área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. Trata-se de medida que se coaduna com diversos instrumentos internacionais de proteção ao direito à moradia, conforme expressamente manifestado pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para a América do Sul e pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos no Brasil ou no Habitat, em documento de apoio à aprovação dessa matéria. A prática de despejos coletivos é, por exemplo, reconhecida pelo Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, de 1991, órgão que monitora e interpreta as obrigações dos Estados, junto ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, como grave violação de direitos humanos, por se tratar de prática incompatível com os requisitos do pacto, uma vez que também pode ocasionar violações ao direito à vida, à segurança pessoal e a desfrutar de seus bens pessoais. Entre março de 2020 e fevereiro de 2021, medidas efetivas de remoções forçadas atingiram cerca de 12 mil famílias. Estima-se ainda que 72 mil famílias ainda estão sob ameaça de remoção forçada. Sabe-se que os dados são subdimensionados diante da dificuldade de mapear e identificar processos dessa natureza. Entretanto, são suficientemente hábeis a demonstrar a urgência na adoção de providências para evitar o aumento do contingente de pessoas desabrigadas em meio à pandemia. Ato de defesa da vida e da dignidade dos cidadãos brasileiros, nesse momento em que superamos a marca de 436 mil óbitos confirmados pelo Ministério da Saúde. Esse cenário levou o Conselho Nacional de Justiça a emitir recomendação aprovada em 23 de fevereiro de 2021 para que o Poder Judiciário, na análise de pedidos de tutela de urgência, que tenham por objeto desocupações coletivas de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica, leve em consideração os impactos negativos do deferimento da medida para a manutenção de condições socioambientais e sanitárias favoráveis à contenção da Covid-19. Logo, o CNJ se coloca a favor dessa medida. Constitui dever do Poder Público assegurar a materialização do direito à moradia e a remoção forçada deve ser considerada a última alternativa, jamais viabilizada, sem a garantia imediata de realocação em local que possa atender às demandas sociais, inclusive produtivas, dos indivíduos e da comunidade. Observa-se que a suspensão de despejos e execuções hipotecárias já foi adotada por outros países no enfrentamento aos efeitos da pandemia, a exemplo dos Estados Unidos, para desacelerar a contaminação em meio às atividades do sistema judicial, mas também em atenção ao déficit de moradia e como um mecanismo de proteção de trabalhadores de baixa renda. À vista do exposto, entendemos ainda a necessária a manutenção de dispositivo legal que imponha a vedação de concessão de liminares em ações de despejo. Isso porque a Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que continha tal previsão, esgotou a vigência em 30 de setembro de 2020 e os efeitos nefastos da pandemia persistem e, para as pessoas de baixa renda, são agravados com a significativa redução do Programa Auxílio Emergencial. Também inserimos mecanismo que visa incentivar a realização de acordos para a redução ou suspensão do pagamento de aluguel de imóveis, como parte do esforço de evitar que os impactos sobre a renda possam comprometer a subsistência familiar e o seu direito à moradia. Para tanto, admite-se expressamente que aditivos em contratos de locação possam ser pactuados por correspondências eletrônicas e aplicativos de mensagem. E conferimos a esses acordos o mesmo efeito do contrato originalmente firmado entre locador e locatário de título executivo extrajudicial, facilitando a celebração de acordos e a cobrança posterior do valor devido por força do acordo de suspensão ou redução de aluguel durante a pandemia. De outra banda, buscamos desonerar os locatários que não puderem honrar com o pagamento do aluguel mediante a previsão de dispensa do pagamento de qualquer multa fixada para as hipóteses de denúncia antecipada da locação quando as tratativas de acordo para adiamento ou redução do aluguel resultarem em frutíferes. Essa previsão alcança, inclusive, as locações não residenciais. A pandemia do coronavírus, além de trazer consigo uma tragédia na área da saúde, também vem se mostrando altamente desastrosa para a economia dos países. No Brasil, o fato de, na última década, a economia ter crescido razoavelmente abaixo da média mundial nos torna especialmente vulneráveis a qualquer variações negativas do nosso produto interno bruto. Somente no ano de 2020, a queda do PIB foi de 4,1%, a maior queda anual desde 1996. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas estão sendo fortemente afetadas pela crise. Nesse contexto, organismos multilaterais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, publicaram textos recomendando a adoção de medidas no sentido da suspensão das ordens de despejo de locações, sejam elas residenciais ou comerciais. Nesse mesmo sentido, países como Estados Unidos, Portugal, Emirados Árabes, Singapura, dentre outros, adotaram medidas que protegessem empresas e cidadãos. Além da questão social envolvida numa economia já fortemente debilitada, como a brasileira, com empresas sofrendo para sobreviverem com seu fluxo de caixa negativamente afetado, o fechamento de empresas por não conseguirem manter seu local de funcionamento é mais um fator de risco que deve ser combatido pelo Estado. A vulnerabilidade das empresas durante a pandemia foi também debatida pelo Conselho Nacional de Justiça, que, sem poderes para modificar questões de cúnio jurisdicional, recomendou a todos os magistrados do Poder Judiciário brasileiro a adoção de cautelas na avaliação do deferimento de despejo por falta de pagamento e atos executivos de natureza patrimonial em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas em razão da pandemia. Pesquisa realizada pelo SEBRAE Nacional confirma que 38% de pequenos negócios que desenvolvem suas atividades em lojas ou salas de rua possuem dívidas em atraso. O endividamento dessas empresas é evidentemente maior nos municípios em que houve restrição de circulação de pessoas e entre empresas que se encontram com as atividades interrompidas temporariamente. No perfil apresentado, os negócios com dívidas em atraso também tiveram maior queda de faturamento durante a pandemia, representando uma perda em média de 58% do faturamento. Assim, entendemos que todas as propostas são meritórias, merecem aprovação, porquanto visam assegurar o direito social, a moradia e a continuidade do desenvolvimento das atividades empresariais de pessoas evidentemente em condição de vulnerabilidade, agravada em razão da crise decorrente da pandemia pelo coronavírus. Por todo o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei nº 827 de 2020 e de seus apensados, pela adequação orçamentária e financeira do projeto de lei nº 827 de 2020 e das proposições apensadas, as quais não produzem impacto financeiro ou orçamentário. no mérito pela aprovação do projeto de lei nº 827 de 2020, bem como de todos os apensados, na forma do substitutivo anexo. É isso, senhor presidente. Eu gostaria, uma vez lido o relatório e o voto, apenas de dizer que trata-se, mais uma vez, de medidas excepcionais, que não inovam em relação ao que essa casa já aprovou no ano passado. A lei 14.010 de 2020 suspendeu liminares em ações de despejo. Nesse substitutivo, nós tivemos a preocupação de incluir na redação um dispositivo que exige do locatário que comprove que teve perda de renda e, ao mesmo tempo, um outro dispositivo que estabelece que, no caso do imóvel ser o único do locador e que aquele locador depende da renda daquela locação para sobreviver, que as medidas previstas nessa lei sejam excluídas. Então, nós temos 70% dos locadores são locadores de um imóvel só. 60% desses locadores dependem para a sua sobrevivência alimentar da renda que vem. Então, não seria justo, e eu preciso, inclusive, dizer que isso é fruto de uma emenda da deputada Tabata Amaral, que deu essa solução para a denúncia do contrato. Então, nós temos aqui dois dispositivos e um benefício, suspensão de remoções coletivas, suspensão de liminares e dispensa da multa quando o locador não tem mais condições de arcar e quer sair daquela relação contratual. Então, o que eu coloco para os senhores e para as senhoras é que nada nessa lei inova em relação que nós já aprovamos, inclusive, nas questões da locação, das liminares, nós tornamos ela ainda mais restrita para garantir que aquele locador que depende da renda de um único imóvel não seja penalizado para nós podermos, então, aliviar a dureza da situação econômica que o Brasil vive na vida do locatário. Então, senhor presidente, é esse o relatório, o voto. Nós pedimos que o Congresso Nacional, nesse momento de pandemia, possa estender as mãos para aqueles que mais precisam, para aqueles que moram em áreas de maneira precária, que já estão submetidos a todo tipo de privação, muitas vezes, na maioria delas, sem água, sem energia, sem ter a mínima segurança, às vezes na beira da estrada, possam ter, nesse momento de pandemia, a proteção que o Estado deve dar em qualquer circunstância. Então, senhor presidente, é o relatório, é o voto. Podemos seguir.